Não se engane, não se trata de uma noite de forró e festa. Ainda são 5 horas da tarde e a dança e a diversão por aqui começaram ainda mais cedo, às 2 da tarde. É assim pelo menos 3 vezes por semana, aos sábados, domingos e segundas. Dançar faz bem para a saúde? Faz bem demais, eu me sinto 15 anos, eu estou com 71 e me sinto uma menina de 15 anos. Há quase 20 anos, Claudete e o marido trabalham com a casa de dança e há pouco tempo descobriram um novo filão. Abrir a casa durante o dia e para um público bem especial, a terceira idade. Das 2 da tarde até às 7 horas da noite, o espaço é todo deles, com música ao vivo e muita dança. É uma média de 300 pessoas, cada dia. Marinha do forró, como a Marinha das Graças é mais conhecida, tem um pique daqueles. Olha só o astral e a energia, quem diria que ela já tem 70 anos? E se não estivesse aqui, ia estar em casa? É, aí está em casa, né? Aí você fica em casa. Eu gosto de cá e é aqui. É dançando, meu negócio é dançar. Faz bem para a saúde? Ah, ótimo. Todo mundo, essas vovó que estão aí olhando o neto, vem todo mundo dançar. O parceiro da Marinha é o professor de dança. É saúde, é melhor que caminhada. Segundo os médicos, atividades físicas, como a dança, além de proporcionarem benefícios ao corpo, fazem um bem danado para a mente também, estimulando a socialização e as amizades. Se você vai dançar, você vai conhecer pessoas novas, você vai criar vínculo com essas pessoas, você vai conversar coisas diferentes do que você está acostumado a conversar com seus familiares, com aquelas pessoas do seu dia a dia. Quem dança tem mais disposição e manda para bem longe as doenças. Mesmo aquele idoso que já tome vários medicamentos, que já tenha alguma doença, se ele tratar adequadamente essas doenças, vai ao médico com regularidade, usa as medicações corretamente, esse idoso também pode se beneficiar da dança e de outras atividades físicas.